Turminha, hoje eu e o McFly temos um desafio super perigoso pra tá fazendo aqui no mundo do Roblox Que no caso é tá sobrevivendo a um tubarão muito perigoso que tá solta por esse oceano Inclusive tem um barco que foi destruído ali atrás, olha só os pedaços dele Ai McFly, eu não sei você, mas eu tô com bastante medo Ai, eu também não gosto nadinha dos tubarões É verdade, só que antes de começar essa aventura já deixa muito like aqui embaixo Pessoal, clica agora no botão de gostei, se inscrevam no canal e ativem o sininho pra receber todos os vídeos novos E agora é hora de acelerar o nosso barco que é, eu acho que vocês já repararam que o nosso barquinho ele é um pouco engraçado né pessoal É um pintinho amarelinho aqui no meio do oceano e eu acho que se o tubarão achar a gente ele vai começar a rir de tão engraçado que é Olha só os pedaços do barco que foi destruído aqui McFly É isso aí ó, carrega sua arminha, já fica pronto porque a gente não sabe que horas Ai, 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 você viu ali na frente da frente, olha só os barcos sendo destruídos Ai, 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 isso não é bom O tubarão tá aqui perto McFly, e agora o que a gente faz? Calma, eu vou virar, eu vou virar aqui o barco Ele tá ali, ele tá ali McFly, ele tá ali, acerta ele, acerta ele Calma, 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 eu tô tentando, eu vou tentar chegar perto só pra gente ver como é se tu Ai, tá vindo gente, hora de correr, hora de correr E a gente tem um tempo, né, e parece que nós conseguimos sobreviver ao tubarão nesse primeiro round, nessa primeira rodada Tamo de parabéns McFly, ó, foi só um treino, só um treino, né E agora a parada vai ficar ainda mais séria, eu acho Então, ó, você tá pronto? Ai, eu tô sempre pronto! Olha só que legal, tem um inscrito aqui, né, o Fernando Gamer Um abraço pra você, ó, ele falou aqui JP, JP Então a gente tá gravando, ele apareceu no vídeo Deve ter outros inscritos por aí E, ó, tem mais um aqui Inclusive o McFly tá com o cabelo blindado, né, pessoal? Acho que foi por isso que a gente sobreviveu a esse tubarão Ele deve ter ficado com medo, né, o McFly tá com o cabelo blindado e tudo mais Então, isso significa que o nosso barco tá super protegido Então, agora vai começar a próxima rodada, tá escolhendo aqui quem vai ser o tubarão da rodada E olha só os barquinhos que a gente pode escolher, pessoal Tem esse daqui de madeira, esse, esse outro E também o pintinho amarelinho que nos deu sorte Então, eu vou com ele mais uma vez McFly, entra aí no nosso barco, fechou? Será? Será esse barco? Será o quê? O barco vai funcionar Ah, vai, vai funcionar com certeza esse barco, tenho certeza Porque ele nos deu sorte uma vez, você tá com o cabelo blindado Então, não tem o que dar errado, né? Então, ó, McFly, McFly, McFly Ó, eu tô vendo que... Ai, peraí Vai começar, vai começar, ó Você quer dirigir agora? Ai, pilota, pilota Tá, então eu vou sentar aqui, ó, do lado Deixa eu ficar sentado com a minha arminha na mão, ó Você pilota Então, ó, toma muito cuidado porque o tubarão acabou de se liberar Olha só, ele tá solta por aí Então, presta atenção Vamos nessa, vamos nessa Eu já tô aqui, ó Mais do que pronto Tá, por enquanto tá tudo tranquilo Nossa, olha o barco aqui do lado, tá pulando É, sim, o barco aqui do lado, não sei não Eu acho que eles viram alguma coisa se mexendo na água Deixa eu dar uma olhada Porque o tubarão pode estar embaixo da gente Nesse exato momento Então, ai, 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 ai Olha só, o barco do lado tá até carregando a arminha Eu acho que eles viram o tubarão Ó, ele tá ali na frente Ele tá ali na frente, McFly Segue o barco azul Vamos acabar com esse tubarão malvado Ai, 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 olha só ele Nossa, ele tá atirando, eu tô atirando, eu tô acertando ele Volta, McFly, volta da ré, da ré, da ré Porque tá ficando perigoso Nossa, isso foi muito arriscado Eita, o tubarão sumiu O tubarão sumiu e tem uma companhia aqui no nosso barco Olha só, tem mais um amigo que sobreviveu McFly, o barco vai afundar Acelera isso, acelera isso O tubarão, o tubarão tá aqui perto E o barco tá afundando Ai, meu Deus, meu Deus Ele tá ali atrás agora Ele tá ali atrás Tenta chegar perto de uma ilha Pra ver se esse barco desvira, né Porque olha o que aconteceu, pessoal Nosso barco tá dos avessos aqui E eu tô morrendo afogado A gente vai ter que descer A gente vai ter que descer e nadar, eu acho, hein Não, eu tô perdendo o controle Ai, ai, pera Hora de nadar, hora de nadar Hora de nadar, pessoal Isso não é bom A gente tá naufragado Naufragado aqui no oceano E o tubarão, ó O tubarão, o tubarão Ele tá vindo, pessoal O tubarão tá vindo Calma, eu vou subir em cima dessa boia Deixa eu ficar aqui em cima Que eu acho que é seguro E olha o tubarão Ai, eu caí da boia Volta Não, é amiguinho da carona Da carona, socorro Parece que tem dois tubarões Tem dois tubarões Calma, entra nesse barco Vamos pedir uma carona Aqui, aqui Em cima do nosso barco, aqui Em cima do nosso barco Calma, que tem dois tubarões E eu não sei o que fazer Ai, tão vindo Ele tá vindo, pessoal Nossa Calma, 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 calma Recarrega a arminha Atira, acerta ele Acerta ele Meu Deus Você tá bem, Mcfly? O barco acabou de ser destruído Aqui na minha frente Um Ai, eu tô em cima do nosso barco Que tá naufragado Ai Não sei onde tá o outro tubarão Tem um aqui na frente Eu tô quase acabando com ele Mas eu tô ficando sem munição também Ai, calma aí Acerta, acerta, acerta Nossa Tô atirando um míssel Isso, a gente consegue Vamos lá, vamos lá Eu tô com alguns inscritos aqui no barco E ainda E sumiu o tubarão Ah, não Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali Ele mergulhou Ele mergulhou Ele tá prestes a dar um ataque Eu não sei aonde Ai, não Ai, não Ele tá perto Eu sinto que ele tá perto Gente Esse tubarão vai aparecer aqui Embaixo da água Ai, ele tá vindo Ai, ele tá vindo Ele tá vindo, olha só Olha só Ai, ai, ai Ai, já tá perto Oi, meu fly Cuidado, cuidado O tubarão tá prestes a chegar aí perto Ai, não Não, não Eu tô doceando Eu caí do barco Eu caí do barco Porque tá tendo uma onda enorme O tubarão tá chegando O tubarão tá chegando Ai, afundou Afundou, gente Eu tô embaixo d'água Eu tô embaixo d'água Vamos subir Vamos subir Vamos subir pra tentar Sobreviver Eu tô muito fundo Nossa, que aventura Ele tá aqui Ele tá aqui comigo Eu tô vendo Eu tô vendo, Mcfly Eu vou tentar te salvar Acerta ele Acerta ele Ai Calma Eu tô chegando perto Eu tô chegando perto Só um segundo Tá tudo bem aí? É, tudo bem não tá Porque tem o tubarão gigante Aqui na minha frente É, e o barco nosso tá afundado Mas que bom que você tá vivo O importante é a gente sobreviver Durante o tempo necessário E eu disse que aquela primeira rodada Que a gente conseguiu vencer Foi só o teste, né E agora é pra valer mesmo Tem dois tubarões a solta E isso não é nada bom Isso não é nada bom Acerta ele Acerta ele Ih, parece que ele vai vir Na nossa direção Ele vai vir na nossa direção Tá ficando de noite Ficou de noite E tá cada vez mais perigoso o oceano Ai, ai, ai Eu tô com mais medo agora Eu tô com mais medo Ele tá aqui embaixo Mcfly Acerta ele Ele tá quase morrendo isso Conseguimos derrotar o tubarão E sobreviver Mais uma rodada Turminha Olha, eu tô muito feliz Porque a gente acabou de conseguir, ó Alguns pontos E com esses pontos Dá pra gente comprar barcos melhores Sim, ó Tem muitos barcos melhores Inclusive Se o feedback desse vídeo for bom Eu gravo uma continuação Onde a gente vai comprar Esse submarino A gente vai poder mergulhar E ir atrás do tubarão, né? Mas pra isso Eu vou precisar muito do apoio de vocês Então vai ser só no futuro vídeo, né? A gente tá treinando por enquanto Dá pra gente fazer Outras aventuras nesse barquinho também, ó Um barquinho de unicórnio Eu vou comprar ele aqui, ó Pra gente tá testando agora mesmo Mcfly Agora de unicórnio? Sim, de unicórnio Então Eita, parece que a gente ganhou aqui um baú Não sei o que Ah, não Tem um baú de tesouro Parece escondido no oceano Nesse round Então Vai ser da hora, hein? Vai ser da hora E Eu vou escolher o barquinho de unicórnio Agora pra gente tá indo Deixa eu achar ele aqui, ó Ó o barquinho de unicórnio A gente tava no pintinho amarelinho Agora vamos no unicórnio Então Convidei você aqui pro meu barco Mcfly Pra fazer parte da tripulação E Você tá pronto Pro último round Que vai ser Sem dúvida O mais perigoso de todos Olha Sem querer me gabar Mas eu acho que eu já sou profissional Em escapar de tubarão Eu sou Ah Eu não sei não, hein? Não sei não Se você é profissional Em escapar de tubarão Mas O que tá te ajudando É esse cabelo blindado E colorido No mundo do Roblox também Então ó, já tamo aqui No nosso barco de unicórnio Mcfly, cadê você? Nossa, que susto Ai tá Eu vou ser pilota Eu piloto Pode deixar comigo Eu piloto aqui O barquinho de unicórnio E ele tem Você viu que ele tem umas hélices? Ó o tubarão foi liberado E a gente tem que sobreviver agora, hein? E essas hélices são mó legais, né? Olha isso Ele solta arco-íris Nossa, ele parece ser bem mais rápido É, ele parece ser mais rápido Do que o outro Só que Ao mesmo tempo que ele é rápido Ele é um pouco Eu não sei Ele parece Parece muito Bambu, sabe? Parece que ele vai afundar A qualquer instante Parece que ele vai virar Do avesso Ai, ai Sem contar que essas cores Podem chamar A atenção do tubarão É verdade, é verdade Essas cores sem dúvida Podem chamar a atenção do tubarão Inclusive o unicórnio Tá com o cabelo blindado também Assim como você, Mcfly Olha só que da hora O tubarão tá aqui perto Ele tá ali, ele tá ali Ele tá ali porque acabou de afundar um barco E esse aí É o tubarão mais perigoso de todos Eu acho Olha isso Ele não para de subir Descer, subir, descer Deixa eu me carregar aqui Minha arminha E fica em posição Mcfly porque Ele pode chegar aqui perto A qualquer instante Então Eu vou tentar até Sair aqui um pouquinho Ó, vamos navegar um pouco aqui Com o barco Ele tá vindo Ele tá vindo na nossa direção Eu acho, hein Nossa Ele é muito rápido Vamos atrás dele Não, não, não Atrás dele não Pera, ele tá vindo atrás da gente agora Ai, ai Calma, calma, calma Prendeu o barco aqui Prendeu o barco Calma, calma Ele tá vindo Ele tá vindo, Mcfly Acerta ele Acerta ele A gente consegue Ficou de dia Ficou de dia Agora ficou melhor pra ver o tubarão E sobreviver Eita, cadê ele Ai, ai, ai Cuidado Cuidadinho Cuidadinho, Mcfly Cuidadinho aí Cuidadinho aí E acerta ele Continua acertando ele A gente vai conseguir vencer Ele tirou um navio pirata Imagina o que ele consegue fazer Com o nosso barquinho É, e o nosso barquinho não corre Olha isso Tem hora que ele para de funcionar Aparece Ai, meu Deus Eu acho que esse unicórnio Tá ficando com medo do tubarão, né Mas eu não Acerta ele Acerta ele Ele tá vindo Mcfly É agora Ele vai destruir o nosso barco Cuidado Ai Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Hora de nadar Hora de nadar Ih, ele mordeu minha perna Ai, ele acabou comigo Ele acabou comigo também Eu tô sem perna aqui no Roblox Minha perna virou pecinha de Lego E o tubarão continua aqui Eu vou fazer carinho nele Calma, deixa eu ver Será que eu posso fazer carinho Ei, tubarão Quero fazer carinho em você, amigão Eita O que é isso? O que tá acontecendo? Você tá fazendo carinho nele? Não, aqui eu tô ouvindo um barulho Tanto quanto misterioso E... Uou Ele mergulhou Eu acho que ele tá vindo atrás de mim Eu acho que ele tá vindo atrás de mim Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar Não, não, não Eu não vou subir Eu vou subir aqui E vou pra ilha Porque eu preciso ir pra um hospital Urgentemente Que que é isso? Nossa, voou um pedaço de navio E eu não sei onde esse tubarão tá Eu só quero chegar vivo na ilha E sobreviver Porque eu tô Eu não sei nem se eu consigo Nadar com essa perna Quer dizer Eu tô só com um braço, né? Eu tô só com um braço Dá pra acreditar nisso? Eu só acredito vendo Mas eu já nem tô aí Mas então É, então não vai dar pra você ver Eu vou ter que ficar Eu vou ter que ficar em cima De alguma peça aqui De um barco quebrado Pra conseguir sobreviver A esse tubarão Meu Deus do céu Eu tô pulando aqui pelo oceano Mas gente Ó Eu acho que dá pra mim Sobreviver aqui Em cima dessa peça Eu espero Então Se vocês gostaram dessa aventura No meio do oceano E querem continuação Que nem eu disse Dá pra gente fazer Várias coisas Inclusive tá sendo também O tubarão, né? Posso gravar um vídeo No Submarino Um vídeo sendo um tubarão No Roblox Enfim Então deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber todas as aventuras novas Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui!